Música 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 Queria só reiterar uma indicação que eu fiz ao ano de 2014 no segundo semestre no início do segundo semestre sobre a extensão da rede elétrica lá do bairro Sobradinho para atender a demanda da UBS que está sendo construída lá então eu já fiz essa indicação no ano passado e até agora ainda não foi providenciada essa extensão e a UBS só vai conseguir funcionar se a luz trifásica chegar até o local então para mandar a prefeitura para a prefeitura entrar em contato aí com a CEMIG o mais rápido possível porque não adianta a gente ter uma UBS lá pronta se não tem como o prédio estar pronta mas a luz não permite que ela funcione lá os aparelhos, principalmente a parede dentista a gente ter que ver e os aparelhos semestre está dentro Obrigado.